E esse rosto aí? Você consegue identificar? Esse é o quadrado. Como que eu sei que ele é o quadrado? Primeiro porque tem ângulo nas pontas aqui, como você pode ver, ó. Ângulo nas quatro pontas, nas quatro extremidades. E você vê que esse ângulo aqui, ele segue por baixo aqui do lado inferior. Mas não poderia ser retangular também? Sim, mas o retangular é o mesmo princípio do redondo aqui, ó. E você percebe que a largura é quase a mesma dimensão do comprimento, da altura, certo? Olha lá, como é que casa direitinho o desenho. E essas pessoas, elas têm a tendência de ser mais equilibradas. Repara que, uma vez eu ouvi uma analogia, que o senso popular acaba traduzindo a realidade da leitura do rosto. Então, por exemplo, quando o senso popular diz que a pessoa é quadrada, é porque é uma pessoa, o quê? Mais rígida, ela é mais equilibrada, é mais centrada. Essa é a realidade do que tem o rosto quadrado. Então, ó, você pode ver, ó, ela é mais equilibrada, tem tendência à liderança e empreendedorismo, ela é mais franca e direta, são calmas, são pacíficas. Elas são, e acaba lembrando aqui o melancólico lá do Hipócrates, né? Elas prezam por estabilidade, são mais conservadoras e são confiantes, né? E confiáveis também. Esse tipo de pessoas, geralmente, de formato de rosto, são confiáveis. Repara que esse ponto aqui de liderança e empreendedorismo é por causa dos ângulos, como a gente havia dito. Mas, quanto mais, tem outros aspectos também. Se a pessoa tiver um rosto, um queixo mais projetado, essa região dela aqui, ó, for mais projetada, se ela tiver uma bochecha, uma bochecha não aqui, a maçã do rosto mais proeminente, são fortes fatores que acabam intensificando o perfil de liderança e empreendedorismo do indivíduo, certo? Bom, aqui também os pontos de atenção, né? Um deles é a personalidade forte. Então, quem tem um rosto quadrado tem que tomar cuidado quanto é isso. Pode ser inflexível e rígido, teimoso, e é uma pessoa crítica, pode ser crítica e detalhista. Então, esses aqui são os pontos de atenção. Esse ponto aqui, pessoal, não quer dizer só com o outro, não, tá? Quando a gente fala aqui de crítica e detalhista, é consigo mesmo também. Quando se fala aqui que ela se cobra muito, que ela pode ser rígida, não é rígida só com o outro, não. É consigo mesma também. E isso traz sérios transtornos para essa pessoa, porque o fato de se cobrar demais, ela acaba se punindo muitas das vezes, né? Esse senso de autopunição pode ser pelo excesso de cobrança de si mesmo, pela autocobrança. Tchau, 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 tchau.